Música Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Quantum Break para PC Mais um episódio, ou seja, o último episódio Uma vez que temos aqui o ato 5 parte 2 a 100% E visto que, como eu já disse no episódio anterior Que só nos faltam aqui duas fontes de crónomo para apanhar e uma mídia E 4% para fazer E vai ser este o nível final E vamos fazê-lo agora, vamos embora, siga Aqui está o táxi Que vimos da primeira vez que viemos aqui a este sítio Com a Amy e a Beth E estava aqui um táxi abandonado Fomos nós que já cá tínhamos estado, não é? Eu sei que eu te mantivei no escuro Mas quando eu comecei o meu trabalho, você era tão jovem E depois, eu sempre esperava que eu te passasse sem atingir Sim, eu entendo Espera aí que eu já e vou Vamos lá, vamos para o futuro e fixar este problema A Amy estava tão preocupada por alguém chegar aqui antes de nós, quando vimos a cabra Mas foi nós por toda a parte Espero que ela conseguiu tudo Aqui está a entrada Aqui está a entrada Vemos já aqui um crónomo Ei, Jack, devemos ir para dentro Tem calma, William Tem calma, William Pronto, anda lá então E agora? Aqui está Está solucido Você colocou a máquina aqui Você realmente nunca usou ela você mesmo? Não, eu não tentava Não depois que o homem saiu Foi o Paulo Ele tentou me matar Mas espera aí, tem não há nada aqui em cima Ah Ah Aqui Olha aqui, é já a mídia Pronto É já a mídia que faltava Está feito Está feito Não há mais nada aqui Não há mais nada aqui Até como é que eu vou ali Aquele crónomo Ah, deve estar lá do outro lado Ok Pronto, vamos embora Está lá do outro lado Tenho que ir lá para baixo Bora A mão não A mão não O ombro Bora Uma vez Uma vez Pronto Lá está Lembram-se de aqui 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 E disse que tinha estado aqui gente há pouco tempo por causa destas tintas Vamos lá Esta foi a porta que estava trancada E há... Há algo dentro O que você quer dizer? Eu não posso nem descrever É... Foi esse cara que eu vi Mas... Uma distorção vivante Eu gostaria de ver-lhe Acredite-me Acredite-me Ele não Está aqui o outro crónomo E pronto, está tudo perfeito Vamos já aqui E já está Já está a 100% Agora... O resto dos 4% É passar o nível Vamos só aqui Comprar o que falta E está feito Neste momento também temos aqui as melhorias todas feitas Estão a ver aqui? Não falta nenhuma aqui Está tudo Tudo feitinho Por isso, neste momento só nos resta passar o nível Mais nada É só a forma como eu deixei Espero que ainda funciona Sim... Tudo bem Vamos para o futuro Um pouco depois do tempo de departure Antes que as fracturas stoprem o tempo permanente Eu não sei... Estou um pouco preocupado sobre isso Será perigoso Claro que será perigoso Neste momento O que não é? Estou curioso de provar isto Mas estou curioso de provar isto Agora... Como é que tens cara de maluco, tu, pá? Jack... Quando nós sairmos Será um pouco mais perto do ponto em que você estávamos quando você deixou para me salvar Essa é a nossa janela Quando sabemos que pode funcionar A nossa fortuna realmente termina para bem Talvez não seja muito de uma janela O Monarco foi certeza de que foi iminente Como eles são experientes Eles meio que são Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Isso é incrível Tudo bem Todos esses anos Eu nunca... Crap Hangi, Will Ele está aqui Ele está aqui O que é que eles estão fazendo? Ele está aqui Eu preciso ir para o filme, não temos tempo para isso. E aí está o Pulsar in. Isso é maior do que a dois de nós. Você sabe que o tempo está chegando por conta. Sim, é. Portanto, o Programa de Pulsar. Um monte de pessoas desesperadas sentindo em um bairro em algum lugar, esperando para o Inevitável? Jesus, Paul. Você roubou o C.F.R., Jack. Eu roubou? E o plano depende disso. Então, eu vou pegar isso agora, por favor. Eu não posso fazer isso. Eu sei. Você nunca teve a perspectiva. Eu não posso fazer isso. 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 Yes, that did something. We need to contain him. Move in and engage. Regist. Regist. Oh. Get a move. Right, that's about to stop so casually. Vamos lá. 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 E aí? É. Onde está Paul? Será que ele não volta até o ver? Ele está morto. Ele está morto. Ele não importa. Will, ele estava errado sobre tudo. Ele? Will. A contração funcionou. Wow. A contração funcionou. A contração funcionou. Agora o que o Maya Joyce deve ser estabilidade. Claro, eu preciso fazer alguns testes para confirmar isso. Mas isso não tem razão de acreditar que a fracture não acabou. Uma outra pergunta. Paul Serene's entire philosophy was that time is a set path and nothing can be changed. At the time, you obviously disagreed. But after everything you've seen and done, we need to know. What do you believe now? Was he right? Or is it possible to change things? I'll come back for you. I'll come back for you. Pois é. Pessoal, se chegarmos ao fim do jogo e ficarmos com este I'll come back for you. Ou seja, isto dá a ideia que vai ter continuação. Certo? Pelo menos é o que eu penso. Vamos só ver aqui. Vamos dar. Pronto. Está 100% feito. Ou seja, isto está tudo a 100%. Eu não sei porque é que está ali o progresso do jogo 96%. Segará vamos ter que deixar as letras passar os créditos todos e segará no fim é capaz de ter para lá qualquer coisa que nos faça como viram está tudo a 100%. Eu vou deixar as letras chegarem ao fim. Quero desde já agradecer a todo o apoio que tive da vossa parte e todo o pessoal que seguiu isto em série e acompanhou os episódios todos. não é? Queria desde já deixar um muito obrigado. E agora vou ter que arranjar outro jogo para o lugar deste. Uma vez que este chegou ao fim e pronto. É isso. Vou só aqui deixar chegar isto ao fim a ver se fica o progresso do jogo a 100%. e encontramos-nos com outro jogo. Ok? Até lá. Fiquem bem e fui! Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau E você pode entender a nossa necessidade para descobrir exatamente o que aconteceu. Eu ouvi que tudo está sendo colocado em Paulo. É um fato de serenado. Paulo Serene sempre dançou a sua própria música, você sabe isso. Ele e seus delusões fizeram um grande dano para o monarco. Mas nós ainda podemos salvar com essa companhia. Nós podemos usar um homem como você. Não é o mesmo monarco que você conhece, Sr. Joyce. Suas qualidades excepcionales são evidentes. E nós sabemos que você tem certas necessidades que a nossa habilidade pode ajudar. Bem, este fim foi aqui um bocadinho. Pronto. Lá está. Tivemos que deixar o jogo chegar ao fim. Para vermos aquela última cutscene e dar aqui os 100% no progresso total do jogo. Agora sim, jogo 100% completo, como podem ver aqui. E não há mais nada a fazer neste jogo. Por isso, volto a deixar o meu muito obrigado a todos vocês, os que me apoiaram. E pronto. E é isso, pessoal. Próximo vídeo, vou trazer outro jogo para substituir este. Ainda não sei qual vou trazer. Depois logo vejo qual vai ser. Até lá. Mais uma vez. Fiquem bem. E fui. Fui! Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri